Oi, meus amores, voltei e cheia de novidades, isso mesmo, que tal iniciarmos a semana trabalhando no nosso livro Ango, o módulo 3, com um tema muito bom, que é o tema família, isso mesmo. Tantas famílias, tantas diferenças, nós iniciamos hoje o módulo 3 com a página 41, com esse tema, tantas famílias, tantas diferenças, e temos aqui algumas imagens que representam cada família. E ó, mostra aqui também para vocês que ó, cada família tem a sua diferença. Aqui ao lado, nós temos ó, chuva de ideias, com algumas perguntinhas que eu vou fazer, mas que vocês vão estar trocando essas ideias aí na casa de vocês, com a família de vocês. Combinado, que diz assim, por que as pessoas nas imagens estão juntas? E aí? Respondam. Será que são retratos? Quantos grupos de pessoas há nesta página? Eles são iguais ou diferentes e por que? Então ó, vocês ó, vão trocar essas ideias aí ó, com a família de vocês. Combinado? Agora vamos falar da atividade da página 42, com o tema, as famílias da nossa turma. Isso mesmo, as famílias da nossa turma, que diz assim, Vocês fizeram um painel com as fotografias, fotografias das famílias da nossa turma. Isso mesmo, vocês me enviaram as fotos, né? E aí eu fiz ó, esse painel aqui ó, que lindo, que famílias lindas. Vocês gostaram? E no nosso livro, diz assim, todas as famílias são iguais. E aí, vocês vão ó, observar, tá? Essa imagem e vão descobrir e responder aí, trocar essa ideia, na casa de vocês, com a família de vocês, se todas as famílias são iguais. E depois ó, colar essa foto, que eu vou estar enviando para vocês, tá? Já enviei para vocês, vocês vão pegar essa foto e colar aqui ó, nesse espaço. Que legal! E ó, sabe o que vocês podem estar fazendo também? E aí, decorando todo esse espaço. Isso aí, do jeitinho de vocês, com cola colorida, como diz, de cera, pintando, lápis de cor, hidrocor, colando glitter, botões, lantejolas, o que vocês desejarem. Lá embaixo diz assim, há quantas famílias na turma. E aí, vocês vão ter que ó, observar a imagem, tá? E descobrir há quantas famílias na turma. E registrar, ó, aqui embaixo no nosso livro, com números. Combinado? Na página 43, nós temos o tema Lá Vem Cantoria. E diz assim, vamos cantar a música Família. Acompanhe o texto e identifique os nomes de quem faz parte de uma família. Então, ó, no nosso, ó, CD, ângulo, faixa 8, tá? Nós vamos ouvir a canção Família. Combinado? E aí, ó, observar os nomes de quem faz parte de uma família. Então, ó, ouçam uma canção e observem também. Combinado, meus amores? Então, ó, divirtam-se aí, tá? Realizem essa atividade.